A Bernida, por ser manhã, já vai ostentar um colorido de um visual mais forte. Hoje ela virá nos tons de vinho, vermelho, rosa e verde. Com flores compostas como astromélia, cravos brancos, cravos matizados de rosa, cravos cor de vinho, rosa vinho, lírios, orquídeas falianópolis e as folhagens, as bromédias em tons de verde com detalhe vermelho, e tostão, alfinete, e vamos usar uma folhagem por nome fórmium, que vai se fazer um trabalho. Também embaixo da Bernida terá uma espécie de um jardim, um trabalho paisagístico feito com uma jardinagem específica com vasinhos plantados para este momento do Sírio 2012.